Fala galera, bem-vindo ao canal, sou o Justin Boss, estou aqui com minha esposa Camila, mais uma vez, né, depois aquele vídeo lá de, o último foi Guaratiba, não, como no chatiba, Guaratiba moço, não, Prado, no vídeo do Prado, está esquecendo já, já esqueceu já, o último vídeo lá com meu primo Lula lá na Praia do Prado, Guaratiba moço, Prado Guaratiba, Prado Beco das Garrafas, é isso aí, ela está esquecida, tá? Ó, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí, para ficar por dentro dos meus próprios vídeos, olha, mandar aquele abraço e você se inscrever também no canal aí, casal V&D, né, o canal do Daniel, olha que vista bonita aqui do loteamento aqui, vilagem dos lagos, tá? O casal V&D, eles tem um vídeo aí muito massa, vou pôr aqui na descrição aqui em cima, é um link aqui na descrição em cima, é, fizeram um vídeo aqui de Teixeira e da Fazenda Cascada, segue eles lá e assista esse vídeo aí, tá? Beleza? Valeu, é nóis, aquele abraço! E vamos dar aquele rolêzão de minhoca, final de semana eu estava aqui, dando aquela aceleradona, aquela arrancadona aqui que vocês, acho que viram aí no canal, né? Tá bom, é nóis, o sininho da nossa, o escoço, o irmão, a gente já sai aqui a tarde, fazer um monte de sombra, para vocês assistem agora, né, justamente para ver, mas vamos ver aqui, na pista ou ida, aqui do lotamento dos lagos, lá de baixo. Aqui tá mais um pedaço aqui na frente, o jardim da Sulita, né, o jardim da Sulita aqui, muito má fortamento a subir, tá? Teve asfaltado, tem tudo pra ficar um show, né? Esse é o meu treino aqui, breve em breve estaremos nos anos pra cá, vamos ter a distância de maranja, que você vê, ó, e vamos ficar aqui, ó, com o couro verde, tá? E a gajinha se limpa, ó, e fazendo aquele arrancadão de moto aqui na Algenida, lembrando, vamos cuidar, é, da frente, de 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 frente, mas vai ninguém também, faz as coisas com o seu cliente, não sei, né? Pra ninguém tá comigo, apesar de eu não gostar muito, porque aqui, pra ver, a gente tem que cuidar um pouco, porque essas motos não é pra isso, pula demais, dói a coluna, você não tá entendendo, né? É igual o dito do Marquinhos Poiadeiros, se você não tem as manhas, não entra, não, tem que cuidar um pouco mais, porque aqui, tá tudo que ande, e só que ela tá no paro, não vem, não. É igual o dito do Marquinhos Poiadeiros, Aí estamos voltando agora para o calçamento que é melhor do que o estrague no chão, aí comecei uma estreia, o povo está fazendo aquela caminhada aqui do lado do Monte Ferrado. Bem, não encerrar bem, não tem que entrar, né? Aqui é o calendário desse destaque, o domínio em Monte Ferrado está em obra aqui, dá para ver, está fazendo o calçamento, né? É uma área de teixeira que está envolvendo bastante, com bastante condomínios nessa região aqui, né? Bastante mesmo, não sei lá, dois, três, possivelmente quatro, né? Tem o condomínio de colina-parca aqui também, né? Muito mato, todo milicioso, né? Aí a entrada do Monte Ferrado, dois, show de bolsas, né? E aqui tem mais um condomínio fazendo também, apesar de eu não saber o nome dele, mas já está aqui com a função, a função avançada, vou mostrar aqui para vocês na frente, tem a entrada do condomínio, viu? E aqui vai lá para o Monte Ferrado A3, olha aí, olha aí, o Monte Ferrado A3, que é a próxima coveta, se não me engano, né? só está um carazinho para vocês lá em cima do Monte Ferrado A3. Avenida de Polina, Universidade de Polina, parquinho, aí é que ficou, viu? Ficou pra caramba aí, que abraço, trabalhando junto aí, Olha, eu vou começar a gravar uns vlogs aí, né? Porque eu tenho vlogs de caminhão e eu tô falando que eu vou fazer um vlog aqui de moto, né? De trânsito e tal, e tá lá um pouco sobre a linha 250 aérea, tava já com a linha 250 aérea, né? É uma 250, né? Todo mundo sabe. Ela é esportiva, né? Tem aí 33 trabalhos de potência, é um motivo mais forte, é um motivo que trabalha mais em alta, né? Tem um preço barato, barato pra um almoço. Pelo que ela entrega é muito barato, né? Hoje eu mostro a minha 2.011 como aliada aí, né? De 12 a 13 mil reais, eu tenho uma tabela aqui de 13.300, né? Mas se pratica aí, vai esses dólares entre 10 a 13.990, 14 a 15 mil estados. Eu tenho uma mercaderia, eu tenho um Facebook, é tudo listado, você consegue adquirir uma moto dessa, porque eu acho que o meu amigo, você não compra a direita, ela sempre tenta. Não compra, ela sempre tenta mais, né? E o acento esportivo e a força que ela tem, que é atenta na verdade, que ela tem, depois ela toca e não se resta assim, né? Mas é uma moto muito, muito esperta. Se você toca, né? Não me arrependo de ter comprado e invito pra vocês comprar, porque a gente quer começar na... Vamos dizer assim, uma média cilindrada. Eu não seria média, porque ela é baixa cilindrada ainda, né? Mas ela se comporta de final aí, como uma... ...mortalco, 4.30, eu até não acho que é uma 4.30. Essa moto se anda muito perto de final. Ela abre essa potência de 33.000 tiros. Ali pelos 11.000, né? 33.000, na verdade, ali pelos 11.000 tiros, a moto é ignorante, cara. 12.50, muito forte, muito forte, né? Ele ativa a neto, 30.000, outra moto que eu recomendo pra caralho, recomendo muito, né? Mas a moto que eu até tenho, então... ...mortalco de final, assim, a moto é aquela feliz final... ...mortalco de final, sabe? É uma moto que até agora me trouxe uma alegria. Desde a pandemia, que as festas são um pouco meio caras, todo mundo já sabe que é vazado como é que é, né? Chora no doce, não é? Chora. Pneu, é o mesmo, é o mesmo do Apeio de 400... ...não, o Apeio de 250, né? É o mesmo, né? É o mesmo que vai na A3, na A3, na A3, na A3, 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 A3. Ela já vem com o pneu 640 atrás. Tem na vila tronqueira, né? E os 640 atrás. Então, eu já tenho a... ...dá mais sabedoria de Ná3, tudo, eu vou ficar mais segurando, né? E a vizinha, ela tem os mesmos pneus, né? Eu estou usando o 640, né? Eu gosto de ver que o teste dela é melhor, mas ficou mais largo, deixava mais... ...mais orgulho, vamos dizer assim, né? E o inseguramento, a gravação dela é o sumo, né? Porque ela é no pé, viu? Só que se enrolar o caderno, ela é 17, eu sei, sabe comigo, né? Mas ao fazer 22, 23, 23, 23, né? E se sentar na estrada, eu não alivia muito, não, né? Ah, fiz o problema agora, eu fiz o meu painel e parou, né? Parou o caracol, o pessoal vinha de caracol, mas já mandei um dia. E logo, logo está chegando, né? O caracol ali do pedacinho, quebrou a engrenagem do caracol, né? Logo, logo está pegando aí, né? Já fiz uma revisão nela, né? Desde que eu cheguei ela, só dei 3 mil de ônibus. Não, mas 3 mil de ônibus, porque eu fico muito parada, né? Já cheguei aqui no Santos Guimarães, né? Cara, e vou ter muito conteúdo pra falar dessa moto durante esse mês aí, né? Eu gravei pouco dela, gravei só um pedacinho do meu bairro, é, por semana. É, por semana, se não me engano, né? E vamos fazer um motovlog antes do meu penhado. Cara, nós esquecemos de ligar a câmera. Fizemos, tá? Mas esquecemos de ligar a câmera aí, hein? É o Chaves Motovlog. Pois é, só o canal dele aqui também, tá? Já está conversando aí, tem um motovlog aí. Esse aqui que me pega a dele também. Chaves Motovlog, segue ele aí, canal também, vem. Vem, 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 vem. Tô chegando aqui, finalizando as dicas que você gostou. Deixa o like, lembrando, deixa o like, comenta e compartilha, viu? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Não tem nada de ver. Ok.